E aí família J-Tech Phone, espero que esteja tudo bem com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando dentro do seu aplicativo Ourocard a função de câmera Então, é uma configuração básica de você estar ativando e sem dificuldade nenhuma você consegue ativar Bom, o que você vai fazer para ativar a câmera dentro do aplicativo Ourocard? Vem até as configurações do seu celular, após isso você procura aqui dentro pela função de app, seleciona Procura logo em seguida em ver todos os aplicativos por Ourocard Logo após você seleciona o aplicativo Ourocard, vem até em permissões E dentro de permissões vai ter aqui em não permitidos, câmera Você seleciona a opção de câmera, onde vai ter permitir que esse app acesse a câmera do seu celular Você vai colocar em permitir durante o uso do app E a partir desse momento já vai estar utilizando a câmera do seu celular normalmente No caso, lá dentro do aplicativo Ourocard E caso você queira colocar perguntar sempre, vai estar sempre aparecendo uma pergunta Você realmente deseja utilizar a câmera do seu celular no aplicativo Ourocard? Então é melhor colocar permitir durante o uso do app todas as vezes Então é uma configuração básica e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal Se não for inscrito ainda, se inscreve aí e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JotecFone Até a próxima pessoal!